Importante a final, pontualmente em São Paulo, bola em jogo pra você, ligado na Globo, deu a saída internacional de Limeira Meia, faz o passe bem aberto pro Piton, chegou jogando pra dentro da área, olha a chance do gol, desabou o atacante do Corinthians, levantou o Everaldo pedindo o pênalti, cheio de sinal pro Klaus, o árbitro olhou, fez com os braços do sinal de que não foi nada, o Corinthians insistiu em evitar o bate profundo. Se mandou o Elácio, tá com espaço, bateu no gol, no meio do caminho tinha o Pedro Henrique, salve o Espíndola. Vem a cobrança de escanteio do Mattson, tocou de cabeça e jogou pra fora com muito, com muito perigo a presença do Pedro Henrique, futebol na Globo, aqui a emoção. O que eliminou o curvão é o ataque do time da Inter de Limeira, tentando, e bom lance individual, chegou na cara do gol. Vai tentando agora pelo meio, limpou e bateu o Everaldo. E com que perigo bateu o Everaldo, futebol na Globo, aqui a emoção. Recebeu do Marquinhos, foi pra cima da marcação, botou no fundo, fez o cruzamento, essa bola pro Piton, arrumou, caprichou, fez o cruzamento, buscou o Gustavo. E ela passa com perigo. Agora saiu o desenho, pelo menos foi bonitinho, né? Matheus Vital, deu o corte, fez o cruzamento, bola pra área, o Oliveira atira, veio o rebote pro Everaldo. Tentou o Everaldo, se manda de novo o Piton. Chegar ele chega, faz o cruzamento, Gustavo! Cabeceia firme! Menos pela direita do que pela esquerda, Michel com o Wagner, boa bola, pro Cantilho, olha Michel, chegou pro cruzamento, Rafael! Cobrança de escanteio do Mattson. Bola viajou, toque de cabeça do Gustavo, foi embora pela linha de fundo. Essa é uma alteração do técnico, que pretende ganhar o jogo, lógico, quer ganhar o jogo, e percebe que há um espaço de fundo. Pode ser também. Vem aí o Piton, faz o cruzamento, bola pra área, olha o Gustavo aí, ó. Na sexta cabeçada do Corinthians, a quarta do Gustavo, essa foi pra fora, ele tem o Piton e o Wagner. Sexta, olha lá, foi bem. Olha o time do Corinthians chegando lá na direita, cruzamento feito, bola dentro da pequena área, consegue afastar. E é uma bola afastada com um perigo que...